Música Olha só, agora a gente entra no mês do dia das crianças, né? Na verdade, em outubro a gente comemora muita coisa, dia das crianças, dia dos professores, do médico, do dentista, tem várias comemorações, vários aniversariantes. Então hoje eu quero começar mandando um abraço para o Vitor Hugo, que é filho da Tamires, que eu encontrei aqui na Macoca Calçados, que quer apresentar para vocês hoje calçados tal mãe, tal filha. Vamos lá, vamos ver? Olha aqui, gente, olha que bacana, tem sapatilhas e olha que luxo, olha, combinando, combinando, não é fofo demais? Olha aqui, combinando, olha essa, quem não vai querer combinar? Mas tem muito mais opções que eu quero mostrar para vocês agora. Gente, chegou cada calçado aqui na Macoca Calçados, olha só, tudo de marca, de qualidade e muito, muito bacana. Nós vamos começar primeiros com salto, né? Tem escarpão, tem sandália dourada, porque a gente praticamente entrou no final do ano, né? Agora entra a temporada de formaturas, de casamentos, de comemorações, celebrações. Ah, e também vamos combinar aqui para a gente subir no salto, não precisa de motivo, né? Basta querer arrasar, ficar bonita. Olha que, olha isso aqui. Olha esse, não, vai ser difícil escolher. Olha esse de duas cores, que lindo da BBC. Não, muita coisa bacana, muita mesmo. Estou adorando essa coleção. Eu tenho calçado aqui, olha, tem um igual esse aqui, gente do céu, não tiro mais do pé, é tão gostoso que é. Lindos, práticos e muito, muito bom o preço, gente, muito bom o preço. Sem contar que aqui está uma Macoca Calçados, é fácil estacionar, fácil experimentar, tem muitas poltronas, olha aqui. Tem uma amiga minha aqui experimentando, vamos lá. Como que você chama? Me conta. Ai, querida. Fala teu nome. Márcia, Márcia Consolino. Márcia, a Márcia está comprando o que? Conta para mim. Vim ver se eu consigo achar uma sandália. Ih, agora vai ser difícil escolher, porque tem muitas, né? Isso que é o problema mesmo, com certeza. Aqui é uma delícia, né? Uma delícia. É, não é só eu que falo, não, os clientes também, né, Márcia? É, então. Então, como eu disse que comemora também dia dos médicos, dentistas, etc, nós vamos mostrar calçados masculinos também. Inclusive, esse de amarrar, que está muito procurado, né? Muito procurado aqui na Macoca Calçados. E esses outros, que é um kit, né, que vem o calçado e o cinto. E agora eu quero mostrar para vocês... Ah, na verdade é um kit completo. É calçado, meia e cinto. Olha que bacana, hein? E tem os brancos também. E agora eu selecionei alguns que eu quero mostrar para vocês, os meus prediletos. Podem não ser os de vocês, mas eu garanto que aqui vocês vão encontrar, no mínimo, uns cinco modelinhos, que vocês vão ficar loucas para experimentar. Vamos lá? Alô galera, aqui quem fala é o Jefferson. Aqui é o Calma Moçada. Nós também estamos na Tenda da Cida, para todas as tribos. Grande abraço.